E as capas? E aí, filho? Nada? Quer dar um? A gente fez o treino hoje pela manhã. A gente teve uma semana muito importante, né? Tivemos dois dias a mais de descanso, um dia de folga. Um dia de recover para quem viveu, que é o Cascavel. Tivemos um pouco de tempo a mais também para treinar, para focar nesse jogo, que é um jogo decisivo para a gente. Fizemos uma viagem tranquila, uma viagem boa. Já estamos em Ponta Grossa. Vamos descansar e focar para o jogo da manhã. Boa, valeu. Achei que vai chegar na Bahia. Achei que vai chegar na Bahia.